Olá meninos e meninas, eu sou a Rari Cardoso e sejam bem-vindos aqui no meu canal. Hoje eu vou fazer um vlog e eu sempre começo o vlog aqui no carro porque eu tô super atrasada como sempre. Eu tô indo pro show de Zezé de Carmoaga e Luciano e eu vou vlogar tudo pra vocês. Vamos lá que vai ser bem legal, eu vou com a minha vózinha fofa e a minha tia que ela é bem novinha, ela é 5 anos mais velha do que eu, então você vai conhecer ela e eu vou mostrar o show pra vocês. Então vamos lá. Eu já tô aqui com a minha vózinha, aqui, dá um olho pra ó, e minha tia Celinha aqui, que ela tá dirigindo. Quando eu chegar lá eu vou filmar mais pra vocês. Então gente, eu tô aqui no show com a minha tia Celinha, a minha vózinha e a gente já pegou cerveja. Minha mãe tá aqui também com a amiga dela e eu vou mostrar pra vocês o lugar do show. É um show sentado, mas depois você pode ficar em pé, quem quiser ficar em pé. O palco é ali e o lugar é bem grande. Não começou ainda. E tá começando o show, vai começar agora. Aqui começa mais uma história, gente. E a gente agradece hoje estar aqui cantando em outro país, até distante até do nosso Brasil. E a gente agradece hoje estar aqui. E a gente agradece hoje estar aqui. Eu tô aqui com a minha vózinha e minha tia e a gente vai conhecer o Zezé de Camargo e o Luciano. Vamos lá, né vózinha? Vamos lá tirar foto e filmar com ele. Quase. Então a gente tá aqui esperando, a gente encontra com ele. Tia, a gente entrou lá, a gente tirou foto com o Zezé. O Luciano não tava lá. E a vóvó também foi lá e tirou foto com ele. Ah, eu tava muito também. Você não lembra não, vó? Você tirou. Ah, pois é, mas não foi assim igual a você, não? Ah, e depois eu voltei lá e tirei sozinha. Então aí eu tirei com ele, com minha vó, minha tia e depois eu voltei pra lá e tirei sozinha. E não era pra tirar no celular, mas aí eu pedi pra ele, eu falei, por favor, eu quero tirar no celular. Aí eu tirei sozinha com ele no celular e eu vou colocar no vídeo pra vocês. Mas foi muito, muito legal. O Zezé é super gente boa. Ele é um fofo, né tia? É lindo, é muito lindo. Bom dia, meninas e meninos. Ontem foi o show, como vocês viram, e foi muito legal. Conheci o Zezé. O Luciano, ele encontra com os fãs antes do show e o Zezé depois do show. E você não podia usar seu celular, então eu não podia filmar, mas eu acabei pedindo ele se eu podia tirar uma foto com meu celular. Então ele tirou escondido, ele foi super gente boa. E chegou uns recebidos também essa semana e queria mostrar pra vocês. Chegou essa caixa aqui, com essa máscara aqui pra usar enquanto você dorme. É uma máscara que você coloca no rosto e eu não usei ainda, não abri. Então eu vou usar. Recebi também uma máscara da Covergirl. Vou testar também, postar uma resenha no blog e aqui no YouTube. E eu conto pra vocês. Gente, eu tô super gripada. Já tem dois dias, eu não consigo sair da cama. Eu tô passando muito mal com dor de cabeça e tudo mais. Mas aguentei sair da cama e eu vim aqui na farmácia pra comprar remédio. Então eu vou lá comprar remédio. Aí eu vou comprar uma sopinha no Tim Hortons, que é uma coisa de comida, comidinhas canadenses que tem aqui. E dá pra ver, né? Eu tô totalmente sem maquiagem, meu nariz tá muito vermelho. Eu passei VIX aqui também, então tá brilhando. Então vamos lá na farmácia, que eu tô morrendo e eu preciso de remédio pra melhorar. É muito remédio, eu não sei o que que eu pego. Toda vez que eu tô na farmácia, não tem como não olhar maquiagem, né? Que eu sou maluca por maquiagem. Ó, aqui tem as coisas da Essence, que eu vejo muitas meninas da Pofana. Que lindo! Eu comprei muito remédio. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Só que eu tô passando tão mal, que eu não dou conta. Não tô dando conta de olhar maquiagem, então só olhei umas coisinhas e fui lá comprar os remédios. Gastei tanto dinheiro com o remédio agora, eu peguei esse... Isso é pra decongestionar o nariz, aquele líquido pra pingar no nariz. Balinhas de menta pra garganta, que tá doendo muito e tô tossindo. E comprei esse remédio aqui pra gripe, que eu tô com uma gripe bem, bem forte. Agora eu vou lá pegar a sopa. Esse é o Tim Hortons do Canadá e eu sempre falo nesse lugar, porque... É um lugar super conhecido aqui no Canadá. Tem muita coisa legal, tem donuts, tem café... Nem tem nos Estados Unidos, só no Canadá. Uma coisa bem canadense, um lugar bem canadense. Então quem quiser vir pro Canadá um dia passear, não esquece de ir no Tim Hortons. E vou pegar minha sopa aqui agora. Boa tarde, eu vou te ajudar. Oi, você tem um suco de pão? Sim. Posso pegar um suco de pão? Sim, ma'am. E você tem um teto de pão? Ah, desculpa, um teto de pão? Sim, nós temos. Qual tamanho você gostou? Posso pegar um médium com um suco de pão? Comprei a minha sopinha e vem com esse pãozinho, assim, com frango e macarrão. E também peguei esse chá de abóbora, que é muito, muito bom, gente. Muito bom. É tipo o Pumpkin Spice Latte que tem no Starbucks, mas é... Nossa, eu espirrando. Mas é chá. Eu tô passando muito mal. Eu vou terminar o vlog por aqui, que eu vou pra casa. Eu vou tomar minha sopa e esse chá e tomar todos os remédios que eu comprei. descansar e tentar melhorar. Espero que vocês tenham gostado do vlog, do show, de tudo que eu mostrei pra vocês. Não esquece de curtir o vídeo, comenta aí embaixo, inscreve-se no canal pra acompanhar mais vídeos. E um beijo grande pra vocês. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus